E aí pessoal, foi eu aqui na área e vim gravar alguns vídeos pra vocês, uma série nova aí trazendo a minha experiência com aquário marinho, é o meu primeiro aquário marinho então comecei do zero, me enterrei em umas coisas, deu certo outras e a gente vai compartilhar isso tentando desmistificar um pouco esse negócio de aquário marinho é só pra quem tem grana aquário marinho é difícil, aquário marinho você tem que saber muito então a gente vai conversar sobre isso e o primeiro vídeo é contando pra vocês como começou isso, da onde veio essa vontade de ter um aquário marinho e como a gente chegou nesse aquário nosso que é um nano então vou contar pra vocês toda essa trajetória sempre teve aquário, eu e minha esposa aqui e nosso filho, sempre gostamos de aquário, sempre gostamos de peixe só que a gente sempre teve aquário de água doce e nunca fomos muito atrás assim estudar como ter um aquário não, a gente tinha um aquário porque gostava e achava bonito só que assim aquário de água doce é bonito? não, brincadeira, aquário de água doce é bonito, tem seus peixes bonitos, mas um aquário marinho é um aquário marinho então passou muito tempo, depois a gente não teve mais aquário, a gente perdeu o último aquário de água doce a gente tinha um aquário de água doce de carpas, não é muito comum carpas em um aquário, carpas é mais falado mas a gente tinha mini carpas em um aquário bem bonito finalizou, passou vários anos com esse aquário, mas quando a última carpa morreu, a gente não teve mais aquário desistimos e ficamos sem aquário aí estava um dia aqui em casa, falei, vamos montar um aquário? então a gente foi conhecer uma loja, a gente tinha conhecido na verdade, já tinha algumas lojas aqui na cidade a gente tem algumas, acho que umas 4 lojas aqui na cidade mas a gente foi direto numa, chama aqua plant aqui na cidade pra conhecer e pra adquirir o aquário, pra ver o que eu precisava ali pra montar de novo um aquário de água doce aí chegamos lá, o rapaz que nos atendeu, um amigo nosso já, já conhecia a gente de algum tempo ele falou, por que você não monta um marinho? aí eu expliquei tudo aquilo que a gente já sabe, não, o aquário marinho tem que ter muita grana, é muito caro é, tem que manjar, tem que conhecer, é várias coisas eu falei, não cara, monta um aquário marinho pra você, eu te dou uma força aqui aí eu falei, então tá bom, aí fui e comprei um aquário sem santo tá sem santo aqui ó, rodando sem santo só que por que? Eu não tinha conhecimento nenhum fui lá comprar um aquário, ficou base, sem santo não queria um aquário muito grande, o aquário é esse tamanho mesmo que eu queria só que, não sabia nada de santo, nem sei o que, a gente sabia o que era santo aí comprei aí falei pra ele, ó, comprei o aquário já aí ele falou, beleza, agora vamos começar a instalar as bombas, inalar o santo eu falei, que era o santo eu falei, meu, aquário, não tem esse negócio de santo não aí, tinha a possibilidade de a gente trocar de aquário mas falei, não, vamos trocar o aquário agora do jeito que tá assim a gente não tem dinheiro pra ficar trocando de aquário, comprando não tem como, então vai desse jeito vamos tocar no rei gol ah, não dá, que não sei o que não, ele não, rapaz da loja vídeos na internet, não dá, que é difícil, que muita TPA, aí beleza aí, mas fomos, vamos encontrar todo mundo aí, vamos montar um aquário começamos a fazer a ciclagem dele joguei bactéria, nem sabia que tinha essas coisas substrato próprio, fumarinho, coloquei tudo bactéria, coloquei pra ciclar tem lá, joga uma naçãozinha, com um pedacinho de camarão ciclou uma semana uma semana já veio o nosso primeiro palhaço entrou no aquário, o nosso primeiro palhaço de Mahamon veio pro nosso aquário e ficou uma semana no aquário, tudo seguindo certinho só que a água não clareava de jeito nenhum a água não ficava pistilinha aí fomos, trouxemos o nosso segundo palhacinho aqui então aí ficou o laranjinha e o pretinho aqui formou o casalzinho e deixamos eles aí passou o tempo, nada dessa água clarear a água sempre tava meio leitosa, meio turva tocando um filtro Rencon comum aqueles simples, que todo mundo conhece foi caramba, não vai dar, né? aí eu fui e comprei um Hang-On maior que dava pra colocar mídias dentro nem sabia o que era mídia fui pesquisando na internet mídias, vão pôr bactérias, bactérias brudam na mídia e blá blá blá, um monte de coisa compramos um Hang-On maior aí começou a funcionar o aquário com esse Hang-On maior então, já falo pra vocês um Hang-On pequenininho, simples, não dá não dá toca um de 30 litros, toca, mas esse aqui tem 80 litros não toca ele funciona, sabe? com o tempo ele vai funcionar, ele vai clarear a água mas não é bacana, nunca vai zerar os seus parâmetros nunca vai tá certinho porque sempre vai faltar um pouquinho, sabe? o Hang-On vai chegar perto do ideal, mas vai faltar um pouquinho então, beleza montamos, coloquei o Hang-On, começamos a colocar os peixes e aí veio tudo isso daqui, ó que vocês estão vendo no vídeo depois a gente vai ver em outros vídeos com mais detalhes e começamos a montar hoje a gente tem um Nano bem completo então, tem tudo que a gente gostaria de ter, ó acabou de desligar o Tuller então, tem tudo que a gente gostaria de ter tá no limite não dá pra gente colocar mais nada e talvez eu coloque mais um peixe aí pra frente ou uma Neman um dos dois então, eu já tenho duas Neman mas eu queria colocar uma Red Fire mas ainda não sei se eu coloco um peixe ou ela não dá pra colocar os dois que já é muita coisa então, tá aí chegamos num aquário que a gente queria sem santo sem frescura sem muita tem que fazer eu faço os testes faço os testes não tenho experiência nenhuma com teste tiro a água daqui levo na loja pago na loja eles fazem o teste pra mim não é caro 30 reais eles fazem o teste lá e já era mesmo os parâmetros se tá certo se não tá eu vejo o que eu tenho que corrigir no aquário marinho depois a gente vai começar a conversar em outros vídeos tenha algumas coisas que você precisa ter não tem como sabe jogar um pouco de cálcio aumentar um pouco o KH dosar o KH e o cálcio pelo menos o teste de amônia você ter só que assim o teste de amônia custa 18 reais e mais simples e ah, mas não tem o resultado o preciso ele não tem mesmo o resultado preciso não tem só que ele vai te mostrar se a sua amônia tá zoada ou se dá pra aguentar se você vê que ela tá ruim você leva na loja de aquário a amônia no teste aqui bateu beleza você não vai ter grandes diferenças é lógico meu, pelo menos uma vez a cada dois meses três meses sei lá faz o teste na loja e toca já faz quatro meses que eu não faço teste na loja de aquário tem o teste de amônia que é o que eu preciso e faço aqui mesmo e pronto aí qual é a ideia também que tem esse vídeo pra você que tá começando e não sabe achar tudo num local só o que você precisa então a gente vai falar sobre coolers o que que eu coloquei de coolers ali eu comprei um cooler que custa 200 reais ou eu fui lá e comprei um de 50 entendeu é o mesmo cooler só que é pra aquário marinho é 200 é pra painel de eletrônica é 50 então essas coisas eu fui atrás nessa questão de eletrônica eu não sou um cara leigo eu tenho um certo conhecimento foi atrás e os dois eram iguais então pra que eu vou comprar 200 se eu fosse comprar um de 50 ah como é que eu faço a base me virei pra fazer a base ali depois eu vou mostrar pra vocês é lógico no meu caso ali pra fazer as bases foi um pouco mais fácil porque eu tenho uma impressora 3D então eu fiz a base no 3D mas se você não tem existem várias possibilidades madeira fazer uma basezinha de madeira uma basezinha de metal que vai ficar muito mais barato não vai chegar nem perto dos 200 reais que você ia pagar no cooler aí depois termostato luminária que controlador todas essas coisas o que eu fui colocando no aquário que eu achei demais barato porque como eu disse já no vídeo eu não tenho dinheiro só salariado não tenho não ganho bem não tenho dinheiro só que eu ia um aquário marinho então dentro daquilo que era possível pra mim eu fui montando beleza? e tenho certeza que se eu conseguir montar com essas coisas você também vai conseguir porque não é fácil pra gente sabe? o dia a dia que tem uma família não é fácil então você vai administrando conforme tudo que você pode e chegamos assim na parede então é isso esse canal vai ser sobre isso contando um pouco pra vocês sobre a minha experiência com o aquário experiência de quem não tinha experiência nenhuma e foi adquirindo conforme as coisas conforme foi dando certo foi dando errado apanhando aprendendo até chegar numa parou que a gente gosta que a gente tem aqui a água cristalina limpinho os peixes saudáveis todos os corais saudáveis que é um coral novo depois eu vou mostrar pra vocês que é um coral que veio já com o tepino grudado nele muito bacana depois eu vou mostrar pra vocês também na verdade então esse é o nosso primeiro vídeo espero que vocês tenham gostado já se inscreve aqui no canal pra não perder o vídeo que eu vou lançar então tamo junto valeu fui